Sabe uma pergunta que todo mundo me faz e que eu acho que é uma coisa bem interessante de se falar? Então vou falar pra vocês aqui. Qual é a ponta da caneta? Tati, que caneta que eu compro? A 02, a 05, a 07? Tem gente que tem 03? Ah, eu vou explicar qual é a função de cada uma e você vai decidir qual é a sua caneta. Eu tô aqui com um equipamento, gente, eu falo, eu não vendo aerógrafo, eu vendo aerografia. Porém, eu falo pra vocês qual é o aerógrafo que eu uso, porque a diferença é tão absurda, tão grande, que é legal falar. Mas basta um aerógrafo, então não vai falar assim, ah, só pode ter aquele, então não dá, não. Tem que ter um aerógrafo, acabou. Mas vamos voltar pras canetas. As canetas que eu tenho aqui são a 02. A 02 é uma caneta que ela tem um compartimento menor, nesse caso, em outras marcas, são tão boas quanto igualmente idênticas. Só que, qual é? Por que 02? O que que quer dizer 02, 05, 07, 01? 01 não, 01? Eu vou explicar o que é. A caneta, ela tem um tamanho, um tamanho, é um tamanho do buraquinho que tá aqui dentro e a finura, a espessura dessa, eu não gosto de tirar essa agulha. Dá pra ver? Ela nem tá limpinha, porque eu não fico tirando, eu tenho que mostrar. Eu vou mostrar aqui, sobre o preto, dá pra ver a finura da caneta, da agulha. Essa agulha que diz que esta caneta, esta pistolinha, ela é 02, porque ela é muito mais fina. Ela é, vocês não tem noção de quanto cuidado agora. Pera aí. Se amassar, essa cáspita, ó. Odeio tirar isso, não tirem. O caminho livre e leve, isso. Entrou, tá lá dentro. Então, essa aqui é 02, porque a agulha dela é muito mais fininha. E o buraquinho aqui dentro, não sei se vai dar pra ver, tem um buracinho, tá sujo, ó. Mas o buraquinho aqui dentro, ele é menorzinho. Então, a gente tem um buraquinho e tem uma agulhazinha, pode ser feio, se for de sinal, mas é isso mesmo. Tem um buraquinho e uma agulhazinha e em volta da agulha sai o splash de tinta. Bom, a 02, pra que serve? Ela é muito menorzinha, então ela serve pra trabalhos mais detalhados, pra escrever tudo que você fizer, que você precise de detalhes. Então, eu vou fazer um rosto humano, numa pasta, e eu vou fazer coisas bem fininhas, bem pequenininhas. É a 02 que você quer. Só que a 02 também dá pra eu aerografar um bolo inteiro? Dá. O que é a 02, né, meio chatinha, é pra corantes metalizados. Porque aí eu tenho um pozinho que tem que passar, e é tão fininho essa abertura, tão fininha, que dificulta um pouquinho. Então, você precisa de mais prática. Mas a 02 já dá pra tudo. Agora, vão me perguntar, qual... Inclusive, tá aqui no meu aerógrafo a 05. Qual é a que é mais coringa de todas? É essa, a 05. Ela é, se você puxar o seu gatilho bem pouquinho, e se ela tiver a pressão correta, ela até faz a função como a 02. Então, é saber mexer. Mas vamos supor que você não sabe eu mexer ainda. Tati, que caneta que eu compro? Eu compraria a 05. Tanto é que eu uso em todas as minhas lives a 05, pra mostrar que tudo é possível com a 05. Pra fazer um degradê no bolo, pra pintar algum detalhe, pra tudo, ela serve. Só que, você tem que ter um controle maior, tanto na pressão, e qualquer aerógrafo tem um controle de pressão, qualquer, como puxar. Qual a diferença da caneta da Inno? Ela já, quando eu ligo, ela sai o ar. Ó, eu sempre mostro no meu cabelo, né? Ela constantemente, ela sai o ar. Pra eu liberar a tinta, eu tenho que puxar o gatilho, certo? Então, nos outros aerógrafos, ela não... O aerógrafo, quando ele tá ligado, nada sai. Nenhum ar sai. Pra sair o ar, a gente tem que apertar. Isso chama duplação. Aperta e puxa. Então, a ponta 05, isso eu tô falando pra qualquer aerógrafo. O de duplação ou de uma ação, que é esse da Inno. Você puxou, você tem o efeito que você quer. Só que, a sacada tá no quanto você vai puxar. E na distância do seu aerógrafo, da sua caneta, pra área que você vai aerografar. E pra... Gente, só mais uma coisa. O aerógrafo da Inno tem um encaixe que é super simples. Você puxa, ele sai. Você vem, aperta, ele já tá fixo. Os outros, você tem que rosquear. Única diferença. Agora, aliás, não preciso tirar, porque eu vou mostrar a outra caneta. E ele tem um encaixezinho bonitinho aqui pra colocar. E a outra caneta, a última que eu vou mostrar, é a 07. 07, ela é pra coisas maiores. Eu, vou ser sincera, raramente eu uso ela. Bem, ela tá toda bonitinha, limpinha, ó. Todas estão limpinhas, mas essa que tá mais mega. Por quê? Ela tem uma abertura maior. A agulha dela é maior do que as outras duas. E essa abertura vai liberar mais tinta. Então, por menos que eu puxe o meu gatilho, ela vai sair mais tinta. Quem não tem muita segurança de usar os corantes metalizados, porque eles têm um pozinho, usa essa. Se você tiver essa caneta, pode usar essa com os metalizados, que funciona super bem. É isso. São três pontas. Tem gente que tem a 03. Eu tenho a 02, 05 e 07. Tem gente que tem a 03. É a mesma coisa. Ela é um pouquinho maiorzinha, mais grossinha do que a 02. E se você me perguntar qual eu devo comprar, tô começando, qual é melhor pra comprar? Eu vou falar, compra a 05. Se você gosta de fazer detalhes, compra as duas. E se você quer esbanjar um pouquinho, compra as três. É isso, mas a 05 é suficiente. Espero que tenha ajudado vocês. E vamos lá, começando a aerografar. Entrando no mundo da aerografia comigo. Beijos e até a próxima.